Exclusivo! Essa imagem mostra Eduardo Decoz saindo de casa com uma garrafa de vinho nas mãos. São as últimas imagens do corretor de seguros com vida. Menos de uma hora depois, ele foi morto num sequestro relâmpago. Esta outra imagem, também exclusiva do Brasil Urgente, mostra Eduardo chegando ao encontro onde seria sequestrado e morto. 8h50 da noite, a bordo do jipe Renegade Branco, está o corretor de seguros. Segundo a investigação, a vítima de 50 anos segue para um encontro amoroso no bairro da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Cinco minutos depois, o jipe Renegade volta pela mesma rua. Só que desta vez, o corretor de seguros está no banco de trás, sob a mira de uma arma e refém de três sequestradores. Da Atena, segundo um laudo preliminar do IML, Eduardo foi morto com um tiro no peito e a uma curta distância. Este vídeo mostra Eduardo comprando queijo no mercado da região, antes do suposto encontro. A polícia civil acredita que a vítima foi atraída por um aplicativo de namoro. E antes mesmo de ser obrigada a fazer transferências via Pix, acabou executada no banco de trás do próprio veículo. Na sequência, a quadrilha pôs fogo no carro com o corpo do ardo a bordo. E o corretor de seguros ainda foi carbonizado. A polícia civil já tem pistas dos criminosos.